Ela rebola, bola, rebola tanto que eu até me sinto mal Eu posso até jurar que o nome dela é Maria Carnaval Ela rebola, bola, rebola tanto que eu até me sinto mal Eu posso até jurar que o nome dela é Maria Carnaval Vai, 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 vai rebolando, a canoa todo mundo vai remando Vai, 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 vai rebolando, nesta canoa todo mundo vai remando Ela rebola, bola, rebola tanto que eu até me sinto mal Eu posso até jurar que o nome dela é Maria Carnaval Ela rebola, bola, rebola tanto que eu até me sinto mal Eu posso até jurar que o nome dela é Maria Carnaval